Neste próximo domingo acontecerá a terceira edição da Caminhada da Família organizada pela paróquia de São Francisco e São José e terá início às 17 horas. Neste momento vamos conversar com o Padre Sérgio que falará sobre esta caminhada e o seu percurso. Padre, qual será o percurso da terceira caminhada da família? É um percurso já consolidado na sua trajetória. Nós sairemos da Capela Santo Antônio, na Vila Militar, percorreremos a Avenida Tancredo Neves até o cruzamento com a BR-135. Entraremos na Rua do Aeroporto, Gonçalves Dias e subiremos até chegar à igreja. Quem pode participar? Todos aqueles que desejarem poderão participar. É uma caminhada na alegria, teremos animação. Estaremos manifestando a nossa fé no valor da família. A nossa fé no valor do amor que une as pessoas de uma mesma família e cria condições para que cidadãos de bens, de bem, possam ser formados e a sociedade também seja beneficiada por isso. E as camisas ainda estão à venda? Sim, ainda tem camisas à disposição para quem queira adquirir, poderá adquirir com o pessoal da Pastoral Familiar. Durante a semana, todas as noites, nós temos aqui atividades celebrando a família e na caminhada também estarão à disposição. Então, desde já, faço um convite especial aos nossos telespectadores para participarem deste evento organizado pela Paróquia. Sim, eu agradeço a oportunidade que vocês nos oferecem de convidar todas as pessoas que acreditam na família, todas as pessoas que sentem a necessidade de apoiar a família, venham para esta caminhada. Nós estaremos celebrando junto a alegria de termos uma família do jeito que ela é, no pé em que ela está, mas é a família que Deus nos deu e é a família que Deus ama. Então, vamos lá.